Olá pessoal, hoje eu estou em casa e esse vídeo é para você que sente dores na região da lombar, principalmente nervo ciático, tá? Simples, vocês vão precisar apenas de uma cadeira, ou seja, você pode fazer na casa de vocês, na academia e principalmente no local de trabalho. Vocês trabalham muito tempo sentado no escritório, ótimo gente, esse exercício é para você, tá? Então é o seguinte, eu vou sentar, não vou sentar muito atrás a ponto de me encostar, vou sentar um pouquinho mais na frente, apoia o pé no chão e o outro, cruza aqui. Cruzou, vai ficar um pouquinho descompensado, mas não tem problema porque essa é a intenção e vai alongar essa região daqui, de trás das costas dos glúteos, principalmente coxa e o pé que está formigando na maioria das vezes quem tem dores na lombar. cruza a perna, relaxa, vai queimar um pouquinho mesmo gente, aqui nas costas, principalmente aqui atrás dos glúteos, mas continua mesmo assim, continua, fica em média uns 30 segundinhos, paradinho lá, voltou, cruza a outra perna, tá? Mesma coisa aqui, vai ficar meio que torto, mas não tem problema porque você cruzou a perna e estamos realmente descompensado, tá? E relaxa lá embaixo, não é para forçar, não é só apoia lá em cima e relaxa, ó, você se sente queimar mesmo, façam aí que vocês vão ver. O segundo movimento é esse aqui, ó, coloca os dois pés lá no chão e relaxa aqui embaixo, tá? Vocês vão sentir alongando para vertebrais, que são as musculaturas que ficam ao lado da coluna, eles que tem que estar bem alongados para você não sentir dor no nervo seático, tá? Então, esses três movimentos ficam 30 segundos em uma perna, 30 segundos no outro e 30 segundos aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, é importantíssimo vocês darem um like aí, dá um clique aí, que é para divulgar mais ainda o canal e inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos que sentem dores nas costas, tem dores na lombar principalmente, gente, que é super importante. E detalhe, façam, se puder, o dia inteiro esse alongamento que vai aliviar e vai salvar a vida de vocês que sentem dor na lombar, todo mundo sabe que não é muito bom quem tem, tá? Então, um abraço, até a próxima e fui!